A noite desce A noite desce Cantam os anjos Ave Maria No tosco albergue De seus maiores Onde só reinam Paz e alegria Entre os filhinhos O bom colono Repete as vozes Ave Maria E longe, longe Na velha estrada Para as saudades A pátria envia Romeiro exausto Que o céu contempla E fala aos ermos Ave Maria E fala aos ermos Ave Maria Incerto na alta Por feitos mares Onde se estende Névoa sombria Se encosta ao mastro Descobre a fronte Reza baixinho Ave Maria Na soledade Sem pão nem água Sem pouso e tenda Sem luz nem guia Triste mendigo Que as praças busca Curva se clama Ave Maria Curva se clama Ave Maria Só nas alcovas Nas salas dúbias Nas longas mesas De longa orgia Ave Maria Não diz o ímpio Não diz o avaro Não diz o ingrato Ave Maria Ave Maria No céu, na terra Luz de aliança Doce harmonia Hora divina Sublime instância Bendita sejas Ave Maria Bendita sejas Ave Maria